Aproveite, aproveite cada segundo da sua vida como se fosse o último, porque na real a gente realmente nunca vai saber quando vai ser aquele último beijo, aquele último abraço, aquelas últimas gargalhadas e aquele último eu te amo. Então, aproveite, aproveite as pessoas que não estão do seu lado, sua família, seus amigos e sabe por quê? Por quê? Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai, hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais, não temos controle, o tempo é ligeiro, na estrada da vida somos passageiros. Obrigado. 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 Obrigado.